O que é meu parceiro e do cigarro sou um escravo E o pistão é meu recreio, eu tô um pouco preocupado Minha vida é um pesadelo que não consigo ser acordado Estou nadando na cerveja, meu ar é a fumaça do cigarro Que medo eu fiz a noite inteira com esse parceiro desgraçado Conversei com todo mundo, sendo eleito muito chato Não narro, não narro, não narro, não narro Descrevo, 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 descrevo Não narro, não narro, não narro, não narro, não narro Descrevo, 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 descrevo Não narro, a minha vida é descrevo Os meus sentimentos procuro Em mil palavras, traduzir o que estou vendo Buscando algum sentido O walk é meu parceiro e do cigarro eu sou um escravo E o pistão é meu recreio, eu tô um pouco preocupado Minha vida é um pesadelo que não consigo ser acordado Estou nadando na cerveja, meu ar é a fumaça do cigarro Que medo eu fiz a noite inteira com esse parceiro desgraçado Conversei com todo mundo, sendo eleito muito chato Não narro, não narro, não narro, não narro, não narro Descrevo, 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 descrevo Não narro, não narro, não narro, não narro, não narro Descrevo, 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 descrevo Não narro a minha vida, descrevo os meus sentimentos Procuro em mil palavras traduzir o que estou vendo Buscando algum sentido Buscando algum sentido Buscando algum sentido Buscando algum sentido Buscando algum sentido